Oi gente, eu sou a Ludiniz e hoje eu estou aqui para falar de duas novidades para vocês. A primeira que eu quero mostrar para vocês o Chantilly da Puratus Norcal Nova Fórmula, até 25% mais de rendimento e mais branquinho também. E aí eu vou estar batendo esse Chantilly em duas planetárias num tempo só, na KitchenAid e numa batedeira planetária. E outra informação que eu tenho para vocês assim bem bacana, que no dia 22 de setembro agora, quinta-feira, estarei fazendo uma live às 20 horas, onde eu vou estar tirando, vou contar um pouco da minha história sobre o pão de mel, tudo que eu pude realizar nessa vida fazendo pão de mel e também dando um montão de dicas, tanto do pão de mel simples quanto do pão de mel gourmet. Gente, uma dica que eu sempre dou é que toda vez que vocês comprarem uma embalagem, principalmente essa que mudou, a nova fórmula, dê uma lida na embalagem todinha, porque aqui vai ter várias informações, inclusive alguns outros produtos também que a Puratus tem. Então, procura ler direitinho. Aqui eu tenho que deixar 12 horas na geladeira antes de usar. Eu gosto de comprar sempre o Chantilly na loja sem estar gelado, porque aí eu venho para casa e já coloco na geladeira e deixo por 12 horas. Aí se vocês me perguntarem assim, né? Lourdes, aqui na minha cidade é muito quente. Então, o que vocês podem fazer? Além das 12 horas, meia horas antes de vocês baterem o Chantilly, pode colocar no freezer, mas não pode esquecer, senão também você pode até perder o Chantilly. Então, coloca mais 30 minutinhos e aí depois você volta, pode começar a bater. Então, a dica é bater sempre meia caixinha, meio litro, né? Ou também, ah, eu vou usar só um pouquinho, então bata esse pouquinho que você for utilizar. Sempre a velocidade média da sua batedeira. Se for de 1 a 5, você fica... De 1 a 10, fica no 5, do começo ao fim. Às vezes, eu inicio batendo na velocidade baixa, né? Para não espirrar muito e aí eu vou subindo e vou manter na velocidade média. O pessoal pergunta, mas por que eu bati o meu Chantilly e ele montou rápido e também desmontou rápido? Esse é o segredo, gente, é o batimento. Se você colocar para bater em uma velocidade alta, ele vai montar muito rápido, mas ele vai perder a estrutura. Então, eu vou pesar aqui 500 gramas de Chantilly, vou colocar nesse bol, mais 500 no outro e vamos começar a bater juntinho. Bom, então aqui eu já vou pesar 500 gramas e 500 no outro bol. Bom, agora eu vou juntar as duas batedeiras, vou colocar para o centro. Olha, essa aqui é pesada. E aí vamos nós. Pessoal, essa minha batedeira aqui, ela é bem antiguinha, era da minha mãe, deve ter mais de 30 anos, mas assim, tem coisas que a gente não dispensa porque realmente funciona. Então, eu vou colocar aqui na velocidade 6 e aqui na velocidade, ó, aqui vai do 1 até o 5. Então, eu vou manter aqui entre 2,5 e 3. E essa daqui em 6. Agora, se chegar aí, você me fala. Deu? Deu isso. Deu. Deu. E aqui, eu vou no lado. Deu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa planetária que ela é mais antiga e olha como que já rendeu o chantilly, só que ainda não está no ponto de bico. Ainda está molinho. Então, eu vou colocar para bater mais um pouquinho e vou até colocar na velocidade 2. Porque essa planetária, realmente, eu acho que ela é mais potente e mais rápido do que a Kit Nails. Agora, eu vou mostrar o resultado deste. Olha só a diferença, como está bem molinho. Agora, eu vou voltar a bater aqui no 6. E aqui no 2 em 1, ó, vou deixar 2. E aí 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 Olha só, deixa eu mostrar aqui Como que já está no ponto. Olha só, formou picos. Está bem lisinho. Ainda dá para bater um pouquinho mais. Se vocês forem alisar um bolo aqui, já está perfeito. Pode até bater um pouquinho menos. Agora, para fazer e com bico, pode até bater um pouquinho mais. Ó, esse aqui já começou a formar aqui um buraco no meio do chantilly, ó. Já está bem lisinho também, mas ainda está, ó, bem, bem molinho. Então, aqui eu vou voltar batendo o tempo que eu preciso na planetária. E esse aqui eu vou terminar batendo, deixando até o ponto que tem que ficar. Então, vamos lá. Ó, prontinho. Mostra aqui bem lisinho também, como se ficou um buraco bem no centro do chantilly. Então, aqui já está perfeito para trabalhar. E manter ele bem lisinho, né? E no ponto firme também. Agora, aqui, enquanto eu vou colocar esse chantilly da planetária na manga de confeitar só para trabalhar um pouquinho, eu vou deixar esse aqui batendo e o outro lado vai continuar fumando. Então, vamos lá. Gente, olha o rendimento que deu esse chantilly Isso colocando só meia caixinha Aliás, antes de colocar na manga Eu vou até deixar o outro ficar pronto Para a gente fazer uma comparação Aqui também já está prontinho Na realidade, para dar certo um chantilly Para o que vocês queiram usar, tanto para recheio Quanto para cobertura, trabalhar com bico São vários pontos, né? Então vocês vão tendo bastante paciência, calma, sem pressa Para bater o chantilly, para ele dar esse resultado Olha que coisa mais linda que ficou este chantilly Bem lisinho E bem firme Mesma coisa Esse aqui Depois, no finalzinho do vídeo Eu vou falar o tempo que ficou O da KitchenAid e esse aqui E agora eu vou colocar na manhinha de confeitar E vou trabalhar com o biquinho 1M Para vocês verem Como hoje Eu quero só fazer alguns Trabalhinhos aqui de bico Esse aqui é o bico 1M Olha como que ficou linda Essas pitanguinhas Pode ser feito assim também Olha Fazer uma conchinha Aperta, para e puxa Olha que linda que está Este chantilly Aqui eu vou fazer um zig zag E puxa E puxa Esse aqui eu vou fazer uma roseta Ó, aperta Gira em cima Aperta Gira em cima Olha que lindo Agora eu vou fazer um coração Antes de fazer o coração Quero ensinar vocês a fazerem este Olha que lindo Aperta Gira em cima E desce Aperta Gira em cima E desce Um coração Aqui também Um coraçãozinho Bem pequenininho Olha que trabalho lindo Esse também Melhor forma de treinar bico Gente Utiliza uma bailarina Aqui tem uma bailarina Aqui tem um prato Olha que lindo que fica E o chantilly também Como que ficou Bonito Agora eu só vou fazer um trabalhinho aqui Mas vou colocar agora O chantilly Que eu bati na Planetária Só pra vocês Observarem o ponto Pessoal Aproveita Entra na minha live No dia 22 Às 20 horas Nós vamos bater aquele papo Tirar dúvidas Sobre pão de mel Vou contar um pouco Da minha história Vai ter alguns depoimentos De profissionais E até mesmo De alunos Que tem feito o maior sucesso Fazendo e vendendo Pão de mel Então imagina Que você nunca fez nada Vou fazer um trabalhinho aqui Ó Esse chantilly Foi aquele que batemos Na planetária Olha como ele tá lindo Bem branquinho As vezes A pressa Viu gente Que faz com que O chantilly Desanda Quando coloca Pra bater Muito rápido E grande quantidade De chantilly No bol Olha que trabalho Bacana também Aqui eu vou fazer Algum trabalhinho também Imaginando que vocês Têm um bolo Né Pra entregar Olha Deixa eu só limpar Um pouquinho Ó Então aqui Este mesmo segmento Seria pra fazer As rosetas Ó Aperta Gira em cima Aperta Gira em cima Olha como ficou lindo Este chantilly Ó Perfeito Gente Então é isso Espero que Eu consiga tirar Né As dúvidas Assim Sobre o chantilly E que vocês Consigam bater Mesmo naquela Batedeirinha Que tem dois ganchos Né Mais simples Sempre assim Naquela batedeira Você pode gelar Também o bol Gelar os ganchos Que ajuda bastante Principalmente no calor E deixar aquele tempo No freezer Que eu falei Só Se a cidade For muito quente Estiver muito calor Então Este chantilly Nova fórmula Vai ajudar Bastante Vocês Né No rendimento E na cor Também Que ficou bem Branquinho Dá pra fazer Recheio Dá pra fazer Cobertura Flores No próximo vídeo Olha só Quem veio Também Com a nova Fórmula O Norcal Chantil Mais No próximo vídeo Eu vou bater Este chantilly E fazer Algumas flores Também Pra vocês Verem Tá Então Espero Que vocês Tenham gostado Dessa Like Dessa aula E não Esqueça Que no dia 22 Estaremos Juntos Beijos